De novo! Está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei! Eu não sou igual a você Sei que é mim! Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal A minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim É isso aí De novo Você é meu amigo Mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, caramba e cabeludo Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de todos os lugares De todos os jeitos Tchau 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 Obrigado.